Já! Fica aqui! Fica aqui! É o contrário! Vou logo! Boa galera! Boa galera! Alegre! Alegre! Muito obrigado! Alegre! Fique! Eu sonho, não me tento, eu preciso, eu vou voar Eu só quem sonha, não sei eu não sei Te dei no sol, te dei no mar, pra ver a seu coração Você é a ilha de saudade, não tem a hora de te dar Pois houve sentimentos que eu não puder evitar A cor era um boquete nada Eu te amo muito A manna palma, a manna palma A perna é um boquete, eu te conheci, fui mais feliz Você é exatamente o que eu sempre quis Ela se encaixa perfeitamente em mim Uma sombra de ameaça, beijo Ô, os pais e vós, os pais e vós Cadê o seu negócio? Obrigado! Segurança! Com a mostatura! Que grande gente! Segura! 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 Calma, grande gente! E quem? Chãncosa! Tiveiro forte, deal o lungsfele E a naturação De Hollywood, Not A It samba! E as pessoas, de sorteio e o seu belong быстро Ah, como é bom poder tchar? Fala! A you like it! Sem uma birthday! O sol te dei o mar pra ganhar seu coração Você é raio de saudade Meteor da dança Esplodou de sentidos e só não pude aquele Que é o teu rosto pra poder escavar Mas não deixa eu Uh, 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 uh Ei, 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 ei Acabou o público, a graça é o programa Um, dois, três Obrigado Um, dois, três Uh